De lutadores de sumo e jogadores de basquete, a atores de Jogos de Tronos. Eu vou mostrar para vocês 7 atletas gigantes que você não acreditará existir. Número 1. Charan Alexander. Com seus 203 kg, Charan Alexander fez história quando foi nomeada atleta mais forte da edição de 2013 do Guinness Records. A lutadora de sumo de segundo grau Kio é também uma das únicas mulheres profissionalmente reconhecidas pela Federação Britânica de Sumo. Até hoje, Alexander ganhou 4 medalhas de ouro em torneios internacionais. Ela começou a praticar o sumo profissionalmente bastante tarde, aos 41 anos de idade. Número 2. Holly Mangold. Com 188 kg, Holly Mangold é uma das maiores levantadoras de peso de todos os tempos. Ela começou sua carreira em 2008, e finalmente representou a equipe dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Tem um recorde pessoal de peso de 255 kg. Número 3. Mamadou Ndiagé. Quando ele fez sua estreia aos 18 anos de idade, o jogador de basquete Mamadou Ndiagé já mediu 2,3 metros, o que o tornou o mais alto da NCA. Ele jogou basquete universitário para o Seirvine, antes da NBA em 2016. Ele fazia parte do Golden State Warriors, Detroit Pistons e Grand Rapids Drive. Número 4. Nikolai Valuev. Em uma indústria cheia de pessoas altas e pesadas, o boxe ficou deslumbrado quando Nikolai Valuev entrou em cena. Com 50 vitórias, em um total de 53 lutas, o registro Valuev fala por si. Desde que se aposentou do boxe, Valuev se aventurou no mundo da política e também abriu sua própria escola de boxe. Número 5. Yao Ming. Quando ele estava entrando em sua temporada final na NBA, o jogador de basquete chinês Yao Ming era oficialmente o jogador mais alto da divisão, com 2,31 metros. Ming fez os play-off da NBA 4 vezes, e ajudou o Houston Rockets a vencer a primeira rodada da série em 2009. Número 6. Aftor Julius, Thor Bjornsson. Julius Bjornsson é melhor reconhecido por seu papel como Gregor Glega, a montanha, em Jogos de Tronos. Por seis anos consecutivos, o ex-landis terminou entre os três primeiros em, o homem mais forte do mundo. Mede 2,10 metros e pesa 181 quilogramas. Número 7. Jorge Gonzalez. Outro atleta que chegou a oito pés em sua vida, foi o argentino Jorge Gonzalez, que foi um grande lutador em seu auge. Conhecido por seu nome no ringue, é o gigante. Gonzalez trabalhou duro para entrar no anel mais icônico de todos, o WWE. Ele apareceu em cena com o gigante Gonzalez no Royal Rumble em 1993, eliminando o Tenderstakeet no processo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vez. Come on!